Eu sou José Calais Gomes, estou no distrito de Belisario, município de Murié, Minas Gerais. Sou produtor de café. Na agricultura, não pego direto mais, mas a partir de administrativa eu tenho que estar checando todos os dias. O que a gente preconiza na extensão rural hoje, principalmente, é o desenvolvimento sustentável. E isso parte de onde? Parte da gente planejar todas as culturas que a gente vai implantar na propriedade. Aqui na propriedade de São José Calais a gente pôde ver o manejo do solo, principalmente na conservação do solo e da água no plantio de café. A proteção do solo dele já começa desde lá do topo do morro, já com a mata nativa, um eucalipto nas áreas eclivosas. Depois a gente já começa com as caixas de contenção de enxurradas, com os carreadores em nível, o plantio em nível. É importante entender o porquê da conservação de solo e o impacto que isso tem para o Estado e para a população mineira e brasileira. Minas Gerais é conhecida como a caixa d'água do Brasil. Aqui estão as principais nascentes. E nessa região específica, nós temos nascentes que abastecem principalmente o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Nós temos uma área gigantesca de café em Minas Gerais também, são aproximadamente 1 milhão e 200 mil hectares de cafés plantados. Esses cafés estão todos ou na sua grande maioria na base das nascentes aqui do Estado de Minas Gerais. E a propriedade rural, ela é composta por vários fatores e o principal de produção que nós temos é o solo. Esse armazenamento de água que é feito com a correta conservação do solo, impacta diretamente os municípios. Nós temos uma área muito extensa em café e se bem manejada essa área, como nós podemos ver nessa propriedade, nós vamos ter um abastecimento de água contínuo e de qualidade para a população. A água que nós produzimos aqui na serra, que ela abastece a próxima cidade de Mureaé, com 120 mil habitantes, o estado do... parte do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Então é muita responsabilidade nossa nós trabalharmos com produtos químicos sem critério, e jogarmos veneno aleatoriamente. Então, para que nós cortamos esse mal pela raiz, nós eliminamos todos os agrotóxicos usados na propriedade. É importante entender um pouco a questão do ciclo hidrológico aplicado à conservação do solo e água. O que a gente não quer na propriedade é que a água escoe superficialmente no solo, né? Porque se ela escoar superficialmente, ela vai arrastar as frações do solo, né? A argila, a areia, a silt, e vai depositar dentro do rio. O que a gente faz para essa água estar infiltrando? Os carreadores, a roçada alternada, o plantinho em nível, para favorecer a infiltração dessa água. Dessa forma, ela vai abastecer o lençol freático e, consequentemente, vai estar aumentando a disponibilidade dessa água nas minas, né? As práticas adotadas para conservação e proteção do solo, elas podem ser adotadas, seja numa lavoura já implantada, que não tem essas práticas e, muitas vezes, não está fazendo de forma correta, ou na implantação das lavouras. Nas lavouras que já estão implantadas, tem que ter um técnico lá e discutir com o produtor, que, muitas vezes, você vai ter que readequar àquela lavoura ali. Mas o ganho que você vai ter, mesmo perdendo em área, por adotar carreadores, fazer curvas de nível e, às vezes, ter que retirar algumas plantas, você vai ganhar em produtividade pela permanência do nutriente, pela ciclagem de nutrientes e pela água que vai ficar dentro da lavoura. Lembrando-se que a água é o principal insumo de produção agrícola, que a planta absorve esses insumos de forma líquida. Eu entendo, assim, que a conservação está baseada na vida. Então, para que nós tenhamos vida, nós temos que ter o conjunto de medidas que possam estar preservando em todos os aspectos. Nós temos a mata nativa ao lado, aqui, e nós temos o eucalipto do outro lado. Quando nós falamos de vida, de sustentabilidade, de cafeicultura, enfim, de qualquer cultura que nós queiramos trabalhar, como o foco hoje é o café, a lavoura está logo abaixo. Mas eu tenho que começar esse controle aqui em cima, na mata nativa, no eucalipto. Por quê? Porque senão, quando eu estiver 500 metros abaixo, eu vou ter um volume de água pluvial muito grande. E esse volume vai ser difícil de ser contido. Então, eu tenho que manter essa água escalonada. Daqui para baixo é café, para cima já é a cultura do eucalipto e a mata nativa lá em cima. Nós temos aqui os carreadores em nível, que têm uma função espetacular de infiltração de água, de contenção dessas águas da chuva, de enxurrada e de infiltração no solo. Os carreadores são sempre feitos em nível, de acordo com a declividade do terreno. E a distância entre um e o outro no morro, ela é dimensionada de acordo com a declividade do terreno. Como aqui é muito declivoso, a velocidade da água é muito grande. Esses carreadores em nível já vão servir para segurar a própria água da chuva e a água remanescente que não couberem nas caixas de cima. Tanto bacias, carreadores, curvas de nível, eles são determinados por técnicas. São técnicas científicas, já de cálculos prévios, que visam justamente fazer uma relação entre declividade, volume de água e velocidade da água. Onde elas devem estar vai ser determinado por esses fatores. A nossa caixa tem que ter uma capacidade de reter essa água. A distância que vai ficar uma da outra, o que vai determinar é a declividade do terreno. Então, de posse desses dados, a gente usa uma tabela para chegar na distância que vão ficar as caixas e o volume que tem que ser cada caixa dessa. Então, nós tivemos uma declividade de 10% no trecho. E com essa declividade, a recomendação é de a gente colocar uma bacia aproximadamente a cada 15 metros. E a capacidade de acumulação dessa bacia aqui, para esse trecho, teria que ser em torno de uns 6 metros cúbicos. No caso dessa bacia aqui, pelas dimensões dela, ela tem 3 por 16 e acumula meio metro, ela tem uma capacidade para acumular 24 mil litros de água. Então, ela está uma bacia com um dimensionamento maior. Menor, a gente não recomenda fazer. Por quê? A bacia menor, ela vai encher e a água vai ganhar velocidade de novo. Agora, uma bacia super dimensionada, maior, qual que é a desvantagem dela? É o gasto que a gente vai ter para fazer. E qual que é a vantagem dela? Que é uma grande vantagem. O tempo de manutenção dela é menor, então o produtor não vai precisar limpar isso aqui mais periodicamente. E a segurança que ela dá, né? Então, ela está dimensionada aí para bem mais do que o dobro da capacidade necessária de acumulação dela. Vocês observarem aqui, com essa chuva que deu de 60 milímetros, ela atingiu uma pequena parte da bacia e hoje, após a chuva ter parado, essa água já está toda infiltrada com segurança aqui dentro da nossa bacia. Essas práticas, elas têm aumentado bastante. Os produtores rurais têm uma grande consciência sobre o impacto ambiental, porque o primeiro que sofre mais com a falta de água, com a seca, com a enxurrada, é o produtor rural. O que acontece muitas vezes é que os produtores não têm o domínio das técnicas. Eles não sabem o que fazer. Quando ele tem acesso à tecnologia, muitos estão adotando. Nós sentimos isso na Ematé, a grande procura por isso. Quem desperta para essa consciência da conservação do solo e da água é um agricultor que a gente tem um carinho especial, né? Assim, no nosso trabalho do dia a dia, justamente porque a gente tem uma grande preocupação com os que não têm essa consciência ainda, né? Então, a gente tem esse cuidado especial para eles servirem justamente como um espelho, como um exemplo para os outros. A água que eu estou preservando, ela não é só minha. É minha e do entorno. E, inclusive, para as comunidades ribeirinhas abaixo da minha propriedade. É questão de compromisso, é questão de lógica. Não adianta nada eu ter um trabalho muito fácil e comprometer a vida do próximo. E, terra, em Minas, em Maté, Minas Gerais E, terra, em Minas, em Maté, Minas Gerais E, terra, em Minas, em Maté, Minas Gerais